E aí Embarado que eu erro ali Um Paratré É, amanhã é a última, amanhã. É, ô Miguel. Oi. Valeu. É em cacá, já. É em cacá o quê? Pra ruxar lá no bagulho lá. Olha essa parada. 5k, vou tirar 5k da onde? Falando que eu tô, pai, na porra do... Não, já é, mas. Olha, 5k. É, mas eu não dividi o bagulho com ninguém, que eu senti um não, não, filho. Pô, tava com um colega aí, mas eu tava querendo upar. Falei com ele pra ele ficar, me apertei, dava 5 minutos pra ele plantado. Tá louco? É? Eu lucrei mais de 5 núcleos. E aí. Por entrada? É. Mas passando na net. Não tem como ganhar 5 núcleos por entrada não. Ganhei mais de 5 núcleos. Falo, não, tô dividido. Então, de, ó, mesmo dividir uma PT full, não tem como dar mais 5 núcleo não, cara. Mano, só tu botar a ponta. É mais ou menos isso aí mesmo. É, é o que eu tô te falando. É, é o que eu tô te falando. Ó, 2, dá uma porra pra dividir 10 pra cada nessa porra. Mas, filho, tava aleatório, tá ligatório, tá ligatório, tá ligatório, que que é o que é? Pé de um pouco de céu, pede tudo. Eu tô levando os caras só os passos, entendeu? É, até porque eu não ia, até esqueci o que eu ia falar. Tem problema, ó, tem problema não. Passa o melhor. Vai, 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 a gente tá no 7 de entrada. Que não é passada alerte. Claro, se não é passada alerte, olha só, fila da puta. Passada alerte é passo. Pô, passada alerte é passo. Depende da PT, né, cara. E tem uns caras que eu não vou apresentar, não. Calma que corvo. Olha esse dinheiro, porque tá do Comenor amanhã, esses 200. Pá. É passo. Se eu chegar ele na boca, ele presta. Só tem que ver quanto é que o Comenor lá vai trocar essa traseira aí. Tem que ver que tá funcionando. É passo. Não é mesmo. Deve trocar baratinho. Velho, volta aí que eu vou dar antes. Pra vir trocar, amigão. Valeu, boa noite aí. Alô, filho, boa noite. É amigão, você não. Use o desconnecto do seu turno Ô, o que que dá um final? Caralho, eu to dando PK no Gamenon mano, WTF F*** É o digital O que é isso? Você tá espada de palágio aí mesmo? Ou é questão minha? Ah, mas o cara é bichão mesmo? Tô falando? Pô, você tá tirando quanto de dano do boss? Como eu tô de BM2, eu acho que eu tiro uns 20 aqui Caralho, por que eu só tiro 7, cara? Depende do teu 7 Não, depende mesmo, é da espada, se a espada não tá muito claro não Minha espada tá mais 8, cara, tá mais 8 aqui Ah, ah Montante O cara já falou isso Todo mundo já falou isso Montante, mano, eu falei pra você Primeira coisa que você tem que comprar é uma arma É Mas você podia como? Dar um realmo de presente, né? Eu já quebrei direito Sabe? Tô cheio de dívida Eu sei, cara, você tá f*** Tá não, mano, tá suave Paga logo essa porra aí, logo pra terminar o dinheiro Eu já paguei já, mano, o Stalker comprou minha conta, mano Falta só... Ah, é? Só faltam alguns auzes agora só, tá ligado? Ah, então show, pô Falca safado Só que agora eu comprei um cristal, né? Eu comprei um cristal agora também Eu vou pagar o Naone amanhã Ah, não sei fazer as partes do dedo Ah, não sei fazer as partes do dedo Eu fico? Não faça Ah, pode ter que tomar aqui Olha só É aqui atrás, né? Antes do boss, né? Esse molde aqui tá travando Faz a quest aí, hein? Tô matando aqui o 2 também Vem aqui, rapidinho Clica aí na quest, ô... Steno No altar aí Vai achar onde, cara? No altar Dá pra clicar não Tem um altar aí, mano Dois altars, é o primeiro Só depois que matar o boss aqui Ah, não, tá, tá matando ele Desculpa Viajei Pedra QueJust 4 2 1 2 2 3 4 2 2 2 1 Ai, vai, vou jogar. Pronto. Matar o boss aí, avisa. Ah, vou estirar o pau no boss aqui não. Ah, não vou. E cara, o quê? Quando tiver caindo ele, cês avisa. Não. Não. Vai colocar nada no chão não, se manca. Quer dormir, dorme aí em cima aí. Porra. Carota do caralho. Aí, eu vou estupar ele então. Agora sim, tô te batendo do I, não. É 16K. Com a visão? Não. Honestamente, tá o... Fado. Estrupador de boss. Caiu. É que nem o... É que nem o... A porra do mago, né? Estrupador de boss. Mano, meu set já tá liberado já. Com a construção que tá olhando. Tá lixo. O cara quando não tem... Uma fraga. Tá com o set lixo dele. Tá lixo, manda aí. Já quebrei... Olha o bagulho. Caraca. Mas isso é cabal, né? Fazer o... Umh, umh. Umh. Tem foi duplo. A áudio brinca legal. Também nesse... Paca... Paca, não cuso. Passar. Só clicar na parede. É, eu sei mano. Tava me deixando passar... Lá lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda vai ter que esperar, beleza? Vou travar a segunda pra gente... Vou usar tudo nela e depois a gente espera os over. Ah, vai usar? Pode usar os over? Pode. Vai, ela logo. É essa aí, meu amor. Ah, é muito legal quando solta essa magia aí, isso tá crítico. Tu sabe que o GU ele buga a BM3, né? Vai que buga, velho. Pô, cara, eu sou de... Mano, 3C, mano. Mano, né, o... É, falta no YouTube. Falta no YouTube. Bug da BM3 de GU. Vai, cara. Ele está na direita. Vai, caralho. Sai! Volta, volta. Volta pra onde? Vai botão, brincadeira. Aproveitando. Aproveitando. Não posso usar sangue natural. Ixi, foi. Tchau. Tchau, cara. Vai ter que fazer duas investidas mesmo. Não pode ser papel. E lá. Morre assim fácil. É... Aí já eu posso. Vai até lá. Vai porra, solta. Opa! 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 Mas eu não tenho SP nem para soltar o combo, você acredita. Ela sobe a vida mais rápido. Tchau, tchau. Olha o galo da LED. Ah cara, eu tô lá. Nossa, eu mebrou o baú. Quebra. Mara, mute. Tu deu um B no baú, não é só um B. Não, quebra mais não, pelo amor de Deus. Tá raro, que p***. Eu dou o H menor aí, ó. Vem trazer o asaço, cara. Como é que pode? Pelo menos enche o SP. Nada. Bora. Só três no hall. Três e corra aqui não dá não. A gente vai demorar muito. Calma aí, vou... Eu não enche o SP. Mago, não é melhor não? Pois é. Pega lá o Mago, tem? Dá dois, ó. Tá. Ô, Felipe. Ah, ele esquece que não é. O cara tá abrindo loja. Que viagem. O cara tá abrindo loja. O cara. Oi. Tchau, tchau. Tchau. Tá abrado. Tá abracando. Tá abracando. Tchau. E aí E aí Vamos ir adiantando mano O que adiantando? Espero que faça Vai porra Enquanto você vai pegando a gente vai adiantando Para não fechar mais rápido Caramba A motocrola vai vim Os novos aparelhos top de linha da motocrola Vai vim show viu Olha o aparelho novo Não sei qual é não Mas vai vim com a tela que se regenera Ela que seja Sim Como que ela é essa? Como assim? É como se fosse uma borracha líquida pensada E se você arranhar ela se auto regenera Ela se auto regenera Ela vai ser brava Ela vai ser brava da motocrola Olha o que falou Ela vai ser elite Batendo Se ele cair e quebrar ele balança ele e volta Eu já sei É Carai mal doido Mas eu não toco meu S8 por ele né Mas eu não toco meu S8 por ele né Olha tem um S8 Eu tenho um S8 e um S7 Aqui Falou que tem um S8 e um S7 Aqui Ai moleque Vai casar Eu sou assim Eu sou fanboy Meu S8 Parma Tá com oito Ele não tem Falou muro Vai bailar tudo também Pesta não Par caralho Tá roubando caga pra caralho E aí César, antigamente teve o top no cabal roubando as cargas e Pelo menos reais aí de terra aí no cabal, cara, de alzas Ó aqui tá pegando cada carga, tá ligado? Acho que eu não vou depositar dois milzinhos Cabal, não faço nem questão não Ainda mais que bagulho roubado Sai logo Ah, dá muito dinheiro, cara Entra nessa vida não Oi? Entra nessa vida não Já fui Caralho, esqueci do Caralho, sempre tem uma fraga Ah, tem até diário pra pegar Já, já Vou pegar meu visor 40 barra 7 Aí Cara, quando tem de interesse Acho Ah mano, peguei agora pra investir nessa porra aí Aí mês que vem já tá com minha ta-red, cadê o letra já Aí vai ficar da hora mano, meu poder de ataque vai subir pra uns 3 e 500 mano, fácil, fácil Olha lá Aí depois eu invisto um pouco na coisa, no talismã Depois do talismã no 7, tacar um 7 me triou 11% velho Vai ficar show O Aprimoramento É uma cidade que faz tudo e tenha perdido o resto E aí Vamos, vai demorar esse ano Mandando pro limiar Logo é VIP E né filhão Teleporta pra frente da Da Pô Acho que vai demorar Fala aí Teleportar pra ir pra frente aí Fih Mandando Elista é uma boa né Diga Entrar pode entrar Elista é muito boa pra fazer de venda Imagina isso Mas pode achar também Não Mas já já VIP acaba Aí é foda né mano Vip é uma mão na roda É a vaca vada que é a Eu não vou tacar vip porque agora eu tô jogando pouco, tá ligado? Voltei as aulas mano, tô fazendo investimentinho aí pra dar só pra fazer umas DG Espada em escala poder de ataque bem rápido mano, muito bom Coloquei umas armas mais 15 aqui né Ele já bate bastante também né Vai ter muita coisa ainda pra melhorar Esse aqui agora tá bonzinho Trocando o visor aqui, colocando uma moto já vai ficar da hora já Mas dá pra brincar Acho que dá pra pegar uns 4k daqui a pouco De poder de ataque Aí coloca o 7 de Mitril mesmo Sobe pra 4k e 500 de dash Fácil Vai ficar lá Legalzinho de jogar pra ele E deixa vocês como assim Fala inclusive Fala zombie Fala 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 Ah, vou liberar, vou, 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 vamos virar a tua cara. Bora, 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 bora. Vamos, vamos, pega. Vamos, Vitor, a agulha está lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, a gente está entrando, hein? A gente está entrando já. Ih, caralho, teleportei para o lugar errado. Bora, Gaminó, vamos lá. Cadê o barco, então? Entra aí, Felipe. Tchau. 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 . 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 Ah, que bate legal. Vamos lá. 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 Arena com os malucos. Ah, eu tinha mais cinco, acho. Ah, foi o manqueta. Ah, foi o manqueta. O que é que tem, manqueta? É o que me deu. É o que foi a missão, cacete. Aí, parece bem... É o que foi o manqueta. É 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 o manqueta. Demorei pra estender. É, eu esqueci. Passou direto aqui. Tá bom, BM2. É bom, né? É o manqueta. Tem bug no BM3, mago? Acho que não. Não, não. Sei lá, né? Se tem no G1. Pode G1. As duas magias, mano. Ah. O que faz? É o melhor. O melhor. É o melhor. O melhor. O melhor. É, cara. O melhor. O melhor. A porta está aberta. O melhor. Fala! Fala! Fala, você! Fala! Suave! Bota aí, Zielado! Marta! Tá! Usa fraudo! Bota! Guarda isso daí! Ah, isso é caosso e fica batendo assim. Ah, isso é caos. Cássio, deixa o papai balançar, o normal não balançou direito. Vai que eu volto. Ah, novidade. Ah, ok. 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 Tchau, tchau. Tchau. Caiu. Bom, é bom ela descer. Bom, é bom. Para mim é para mim, pode. Um abraço. Um abraço. Pera aí, o bagulho tá doido no jacaré, minha nota. Aí, Céano. Oi. O bagulho tá doido aqui, minha nota. Lado ali do jacaré, fi. Tá pegando, fi. Bora. Bora pra onde? Libera aí, Céano. Vamos fazer em duas, mano. Essa a gente tem que fazer rápido, essa, porra, eu vou sair, se dá pra trabalhar. Ah, eu tô mal? A fita? Ah, eu tô mal. O que é isso? Provoque, provoque. Provoque, provoque. Provoque, provoque. Provoque, provoque. Volta, volta. Eita! Soltei o debuff errado. Entendeu? Provoque, provoque. Deixa eu carregar pro outro lado, deixa ela aí Viajei Soltei o debuff errado, não, espera aí Só carregar, cadê? Deixa eu carregar aqui, Maduro, tô vendo aí não é, vai Caralho, eu acabei de soltar dois É, eu ganhei a aura já Bora então, vai Bora, quando eu tô conseguindo Essa é a segunda? É Rapaz, que bicho maneiro é esse daqui ganho, roupa Pau deus Hã? Pau deus Daqui, que daqui ó Parece dois instintos de F, sei lá A cor é Aí o A É, é esse daí mesmo Ah, fui eu Ela é a Ela é a mais, ela é a mais cenário que mais tá dando Ah, show E aí Ai piranha Agora, agora vai vir só Vai com uma Sai daí, Mago Não quebra essa porra Ai meu Deus Sai daí, ó Azarão Ah, vai tomar no teu cu Agora que aqui, agora que aqui eu tenho Porcentagem de drop e bagulho tudo Nada a ver não, mano Aff, bichoso Só drop bosta, só drop bosta se dá O único bagulho que eu quebei caiu o vampirico, mano Quase que eu matava o Mago agora É cagão Ah não, mano Aí, esse moleque é cheio de marco Ó, e pior que eu dou sangue pra mim, mas sangue Aí, olha só que merda Bora, 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 bora Não, eu tô de saída Ah Ah, vai me tu perto? Eu não vou trabalhar Eu não vou trabalhar Ah, beleza Vou fazer senhora do... Só quebrar esses, gente Olha só que merda que fica da puta Sai, cara Caralho A hora que eu sair daqui eu vou testar Olha lá Gravado, deu sorte Quero ver se vim me matar Ah, monte pra caralho Boa Tô aqui na porta Tô indo na sua base Tô indo na sua base Caralho Tem também que tem na minha base aqui, tem Cara da One Thaise Aí, bate nele aí Ele tava de marco aberto, é isso mesmo? Ah, ele Stalker, ele é muito forte Stalker Ele tá correndo? Tá correndo? Tu nem tirou o vidro do cara Tá correndo? Eita Looo Crítico, viado Que crítico desse ardeiro Também, olha o nome do Twin Foco Tava parado de marco em algum lugar e nego matou ele Sabe por quê? Porque tu chega e ele te bate só com o combo normal, tá vendo? Não é não, ele deu deslizar mano Ele tá combando, loucão Tá não Tá sim, velho Pode ter parte dessa velocidade mesmo, do Twin, que não tá combando Mano, ele deu deslizar Ele deu deslizar, mano Ele tá online, seu louco Quer ver, ó? Eu não vi ele dando deslizar, mano Aí, ó, aí, ó Ah, ó Quer ver? Vamos ver se ele vai dar deslizar Tá, mano, é a magia Não é, mano Não é magia, seu doido Porra, você jogou de arqueiro e não viu isso, cara Mano, ó Poxa Tem um arqueiro, cara Tem um arqueiro cento Olha lá Cacetada Não vai nem atrás de tu, tá vendo? Nossa, vocês viram esse crítico? Eu vi, filho Eu vi Ele deu muito forte, velho Ele tava de macro em algum lugar aqui Puxando É Esse filho da puta é hack Olha lá, velho Ele só bate no bicho, tá vendo? Chega perto Ele é muito forte, velho Mesmo de macro eu não consigo matar ele Ele é muito forte Capitão da Luz, mano É matar 25 mil, tá ligado? Capitão da Luz Ó, e a distância que ele bate esse bicho também, mano Nossa, ele é muito forte, velho É, mano Chega um pouco mais perto aí você Pera aí, pera aí Eu vou matar ele agora, pera aí Não, calma aí Chega aqui, ó Aqui Eu vou matar Não, eu vou matar Eu vou matar ele agora Relaxa, relaxa Caralho, BMD, BM3 do carro Caralho, filho Agora eu quero ver Ó, rapaz, ele tá descendo, hein A sua também Matou Matou Meu Deus Tu bate e mata ele, cara Mano, esse bicho aí Cala, ele não tá limpo e nem destruindo o filho dele Que eu não duvida não Ele, mano, esse bicho Ele, nossa, mano Ele é muito ridículo, velho Ele é mais forte que um boss, mano Ele é mais forte que um boss, cara Vai lá, mata ele agora, vai Fala merda, se tu não matar, tá um lixo, cara Aê, pô Aê, pô Cacetada, mano Tá de forte, velho Ou não, mano Esse cara é muito forte, velho Esse cara é muito forte Esse cara é muito forte Sai dessa, velho Sai dessa, velho Tomando... Tomando... Mano, deixa eu dar SP aqui Tomando porrada Não mata não, velho Apanho pra caralho, cara E agora que é 20k comigo Caralho Nossa, mano O cara é muito forte, velho Tipo, esse cara, esse cara, esse cara, ele deve ser, sei lá, mano Como é que deve tá esse sorte dele aí? Mano, deve ser paladio, velho Ele bate muito Não, acho que é Mitrio Não, ele bate muito, mano Ele bate muito Não tava aparecendo paladio ali Não, ele tava com fantasia Tá com fantasia Tá com fantasia Tá com fantasia Mas ele tava com fantasia Mas eu acho que eu sei quem que é esse maluco aí, mano É Capitão da Luz Eu acho que eu sei quem que é Ele é forte mesmo, mano Ele deve ter uns 20k Ele deve ter uns 19k, mano Deve ser... Deve ser o Sora, mano Não sei Deve ser o Sora, mano Não, não é o Sora, não É o Sora O Sora eu sei que tem uns 19k, mano Eu acho Cara, tem um montão forte nesse Caval Mas esse arqueiro eu conheço Já vi ele já Tá com 15k Forte hein, mano Celo doido Porrada que foi 4k de vida É louco Vai fazer o que? Vai fazer nada Ah, eu vou terminar minha Siena Isso aqui, ó Tá fazendo o que Siena? Siena 2 Só que eu tô fazendo solo, né mano É? Você fica me excluindo Só porque eu não solo Siena 2 Não, não é isso É que eu tenho que fazer dinheiro, tá ligado? Também Eu não posso me dar o luxo de ficar Dividindo o drop Que já tá difícil Já Ah, cobre mais Tem que pagar, mano Tem que pagar dívida Você tem que ajudar, caralho Arrumar um prêmio Pô, leva meu arqueiro Levar o que? Vai lá Arqueiro É Puta vida, mano Ainda se chegar até Siena Sem prêmio Tão louca Cabal tá me animando muito Eu jogo muito rápido de Cabal Sempre por assim Sabe que eu tô fazendo solo no Cabal? Tô fazendo DG Eu entro no Cabal Farmo os app Vai Cabal Farmo os app Vai É assim que faz, tá ligado? Meu foco nesse evento É só esses app Ué, mano Eu só que fico criando o chá Fico aqui umas duas horas Criando o chá E excluindo Boto pra vender o Lalo E o Leilão vende muito rápido, fi Toda hora Trinta, quarenta, trinta, quarenta Porra, mano Dá dinheiro, mano Tô prestando muito aqui Tentando fazer esse realm Senão já tava com a dragona do D Ah Do lutador Não tem, Diego Pessoal não tá jogando o Anjo de Maduro Pessoal não tá jogando o Anjo de Maduro Pessoal não tá jogando o Anjo de Maduro Pra cair Balança a brincadeira Sim, mano E quantos aleatório que tava no... Teilão Todos eles Até os que tava com... De oito cacau comprei Gastei muito pelo mesmo, César Pra tentar botar o perfeito lá no meu gel Porra Ah É normal, mano É normal Gasta mesmo Tá ligado Tá animei de tentar fazer agora Eu vou comprar e vou comprar um Faz tempo que eu não consigo, tipo Fazer dinheiro aprimorando item Ou... Ou... Fazendo isso, tá ligado Criando O bagulho é... É muito azar, mano É muito azar mesmo O bagulho que é sexo, ah Ah Mas também, mano Agora A proteção média, velho Tá tipo Tá... 6kk, mano Pra você deixar mais 15 2 tapas, sabe? E pra você desligar E a negada paga caro, mano Um TTN aí você paga 2 bi Quase, sabe? Pago Eu pagaria Então tipo É uns azar aí que dá pra você farmar Se você conseguir botar ele ainda, né? Ah, mas eu não vou fazer pra farmar Eu iria fazer pra usar, né? Essa taxa é no chá Aí com essa taxa já me ajuda bastante Ah, eu ia focar numa montante S1 Ficou Manos crítico Aí depois era só extremar Aí cê Cê bateu Que nem uma peta Aí depois colocar ele numa mola Eu vou colocar esse cristal meu Mais 17 Logo, logo, velho Aí vai bater pro chacete Ai Ó o cristal, logo, bem Se tiver app altíssimo eu compro, hein? Ué, quer quantos? Ah, não sei Eu vou tentar dropar primeiro quando eu terminar minhas DG aqui Aí eu falo quantos que eu vou precisar Eu vou tentar riscar umas duas vezes Botar o cristal mais 16 aqui Falta falar quantos tu quer que eu faço ali agora, rápido Vai fazendo duas DG, eu faço Fala aí quantos tu quer Não, pera aí, eu não sei ainda Eu vou tentar dropar Eu vou tentar dropar pro LoL Eu já tô logado no LoL A conta já tava até aberta no LoL Pode jogar, pode jogar Eu vou terminar de fazer as DG hoje Pra ver quantos app eu consigo fazer Depois eu compro o resto É burro, eu botei Rapaz Minha conta ficou autenticando 5 horas e não o LoL Logo, você acredita? Mais de 3 horas, tipo, tudo Era... Era 9 e pouca da noite Eu tinha acabado de sentar e fui dormindo Cacete, mano A lojinha ali não veio nada, cara Compação, você f... Nada Ta... Vão, mano Arqueiro também é maneiro Tio no arqueiro, hein Arqueiro é, mano Olha ele em arqueiro que lugar tá Já matei a saudade de arqueiro já É só fazer a deus A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Não tem dinheiro! Eu não tenho nada. O que está acontecendo? 1587. Eu estou sentindo aqui. Mano. Você vai ficar com a chave. Não tem nada a chave, senhor. Você está vindo. Eu tenho uma coisa para fazer. Eu estou vendo. Deixa eu ver. Então, vamos lá. O que está acontecendo? São tudo bem. E aí 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 Basta... 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 Mago... Aquele dia, boda... Tocai meu futebol, rato... Mago... Mago Mariano... Mago... Imaginamos... a mais uma vez mas agora o tamanho a a o um é o O cara de poder, né? O cara é, né? Porra, mano. O mago tem tesco. Eita, mano. Ó, fico imaginando. Imagina o mago dele. Deve solar um... É. A fecha. Deve solar muito fácil, se é... Eu não... Eu acho que ele não sola a T2. Eu sola a T2. eu acho que o solo é por causa do dano né é o dano 10k deve tirar um 60k por aí né mas o best card de dano tem uma defesa mais de 5% o colega ali tem um alto em cima de carro tá de poder irmão, esperar o 7 pra tudo cara, é daqui do Rio, esse colega aqui me vendeu o Xeno o Marco Setecais, o chá baratinho né ele tava no Pará no lado de jogar falei é, jogar nesse chá aí também falei pra ele, não pensava, não pensava não pensava, na moral falei é, mas ele tá barra no porro mas não vai joga só de vez em quando eu aprendi a jogar nessa porra espadado mesmo para de jogar e vende a ponta não sei falar pra nada caralho, tudo da hora lá abre um 7k de poder acho que é o principal mano eu acho que tu até conhece é, Laís sabe quem é? não não, é Laís 7k de poder aqui na hashtag não tem ele é online não é ele ele fica mais em canal negociando razão muito doido é, ele ia ver se deixava a conta comigo pra me luxar o bagulho pra mim pode deixar aquela conta comigo machucar no Senador vai ser 24 horas vai ser 24 horas fazendo Senador hein acha meus audios doido? não faço Senador é é é tá doido vou lá sozinho e daqui a pouco daqui a pouco daqui a pouco eu daqui a pouco eu sarneio aí troco um extensão bagulho aí na cagada aí fazendo rapidinho com o mago cara tu tem mais chance de duplicar não porra a conta dos outros cara eu quero puxar bagulho pra mim fica rápido entendeu parado eu puxo rápido puxar bagulho com os outros é foda fora muito fora vender sozinho não puxou ali manda por e-mail pra minha conta entendeu? ai lá vamos lá vamos lá e vamos dentro o Renador dropa direto né em caso de ai pô cada um é sem cacá cada um tá ai ó cacá tá bom dropar uns três aqui ai ai dá uma sorte ai tá ok dá pra fazer até tá comigo tá comigo tudo foi tudo foi tudo foi isso aqui foi bom não Eu peguei 4B essa Olha aí, 4B 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 eu não compro Pra uma dragona não Pra mim que não tem nada Não sei já Ah, é, aí é a coisa que eu diria agora Eu começaria a comprar um Ótimo aí mais de 14 E agora o que falta aqui é o outro Agora só O que falta é só os E tem mais casa, entendeu? O que falta aqui é o joie agora Não, falta tudo É, eu tenho que Ficar nessa mão pra mim Agora o que a gente tem que Ficar é desligar as armas O identificador agora Tá sossegado, a gente tá farmando É É, é É pra estremar aí vai ficar bolado O amplificador aqui já tá indo de boa Também tem Tente fechar 5 Tente fechar 5 Criar 5 e tentar 5 Rato 17 Rato 17 Rato 17 Ótimo, já lá. A gente aqui, deixa a menina na parada. Piscina doce, daqui uma hora. Legal. Ai, a foda. Ai, o... Foda. Uma conta minha do LOL aqui. Ai, meu Deus. Fala. Quase todas as... Quase todas os heróis, mano. O quê? Não vou comprar runa, não? Porra, já tenho mais qual o que é, porque se eu ficar de peso, eu cago logo no mais bom. Caraba. Mano, aqui eu tenho o heróis mais caro. Quase todos os heróis mais caro eu tenho nessa... Que eu nem sabia, fi. Pô, mas eu tô... Fiquei... Né? Falo... Parada. É igual o Cabal, fi. Fiquei o mesmo tempo que eu fiquei. Falo, foi o tempo que eu fiquei com o Cabal também. Agora, essas porra. Quase desistindo de Cabal de vez. Cabal tá muito caro. Falo. Tá muito caro e tá muito fácil de uvar. O maluco foi de Sputoria na merda. Caralho, que moleque. O maior de jogar assim. O maluco, os caracotucos. Traga, entendeu? Ah, é, mano. Tem arma assim, só pra fazer o... Cagar, cara. O bagulho maneiro, mano. Ah, até aqui. Claro, porra, bota. Caralho. O bagulho maneiro, mano. Quanto é RP nessa... Pauzinha... 2 mil e 14, tá ligado? Ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah 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 Tá aqui Para o mano Ah Tudo Não pode vacilar Ah 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Com midi Com midi Com midi Não juntei não Brinder. Agora eu to com a CC do Stalkers, eu compreendo Vai para onde? Ai? A janela ali lá fora, né? A janela ali. Tô perto das ideias não, né? Tô falando. Não, o Felipe tá jogando no Gélio junto com o Lobo. Aí aonde? Posso foda a janela lá fora. Ele pegou meu GA também pra jogar às vezes. Miss Murder. Me toca Miss Murder. Ah, não, se der, é a mão do... Uns, 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 uns... Um, 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 um... ...lou, um, 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 um... Hi, Baby! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 Vamos lá.